Um segredo com 3 mil anos foi finalmente revelado no Egito. Uma equipa de arqueólogos descobriu a cidade dourada perdida nas areias de Luxor, no sul do país. Casas de tijolos de lama, artefactos e ferramentas estão entre os achados arqueológicos, que remontam ao período do reinado de Amenófis III. A cidade, construída na margem ocidental do Rio Nilo, foi outrora a maior povoação administrativa e industrial do Império Faraónico. Outras missões tinham já tentado encontrá-la, mas sem sucesso. O mistério para o qual só chegou resposta depois de, no ano passado, arqueólogos egípcios terem dado início a escavações na área à procura do Templo Mortuário de Tutankhamun. Em duas semanas, uma cidade bem preservada começou a surgir das escavações. Para os espíritos, este pode vir a ser o mais importante achado arqueológico desde a descoberta do túmulo de Tutankhamun.